Eles mendem pra você. Black Friday na casa pra mim. Black Friday no Brasil. Black Friday. Super 2. Super 2. Super 2. Black Friday. CBC. Black Friday. Aumentam o preço antes da promoção. E na promoção abaixam pro nível normal. Mas, aqui na loja do medo e delírio, a Black Fraude é diferente. Primeiro, ela é completamente fora de época. Segundo, ela começa no sábado de carnaval e vai até a quarta-feira de cinzas. Terceiro, não tem desconto nenhum. E quarto, os preços aumentam depois da promoção. Que porra é essa, Macafa? É, uma merda, mas pelo menos não tem ninguém enganando ninguém. Então vá agora a loja.medoedelírioembrasilia.com.br E compre antes que os preços aumentem. Que isto? Não, mas agora é sério, de verdade. Depois do carnaval, os preços da loja vão ter que aumentar. Então, se quiser, compre essa porra logo. Agradece todo mundo, Cristiano. Mas, Neide, para. Obrigado, gente.